Vamos com notícias agora da Serra da Canastra. Neste último sábado, durante a Operação Apoena, agentes do Ibama foram atacados por motociclistas que faziam trilhas em área proibida lá na Serra da Canastra, entre Delfinópolis e São João Batista do Glória. Segundo o órgão, durante a ação, os motociclistas jogaram as motos nos agentes para fugir da fiscalização e os agentes não conseguiram prendê-los. Durante a ação, três motocicletas foram apreendidas e três pilotos autuados. Os infratores podem responder por dano à unidade de conservação e a multa pode ir de R$ 200 até R$ 100 mil. Conforme o Ibama, as trilhas off-road em locais proibidos causam prejuízos ambientais como a abertura de valas, compactação do solo e erosão. Além disso, as práticas causam barulhos muito intensos que podem estressar a fauna local, inclusive podendo levar espécies de aves a abandonarem ninhos, ovos e filhotes devido ao pânico e estresse causado por esse tipo de atividade quando ocorre fora de estradas que já existem no Parque Nacional. Os servidores do Parque Nacional da Serra da Canastra e também do ICMBio já realizaram reuniões em São João Batista do Glória e também em Delfinópolis para tratar da questão da prática de off-road dentro dos limites do local. Placas de identificação das áreas adquiridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com informação de acesso restrito, também já foram instaladas. Ainda conforme foi informado, há o conhecimento da comunidade local de que essas trilhas estão localizadas dentro da unidade de conservação e não devem ser utilizadas por motociclistas para evitar novos danos ambientais. Uma operação do ICMBio também foi feita em Delfinópolis para orientar as pousadas e os motociclistas sobre a proibição de realização de atividades fora de estrada dentro dos limites do parque.